Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos nesta sexta-feira um forte e importante desdobramento em relação ao caso Rafael Ramos. Vamos relembrar rapidinho o que foi este caso. Em 14 de maio deste ano, o Internacional recebeu o Corinthians no estádio Beira Rio. E durante a partida, Edenilson afirmou ter sido ofendido por Rafael Ramos, uma ofensa racista. Segundo Edenilson, na ocasião, Rafael Ramos, lateral do Corinthians, o chamou de macaco. Após a partida, Edenilson tentou conversar com o jogador do Corinthians e depois disso acabou registrando o boletim de ocorrência. Rafael Ramos foi preso pela polícia gaúcha, mas foi solto depois de pagar uma fiança de 10 mil reais, acabando por responder em liberdade. Depois disso, nós tivemos algumas perícias. Uma perícia contratada pelo próprio Rafael Ramos, que afirma que ele não proferiu ofensa racista contra Edenilson. E uma perícia por parte da polícia gaúcha. É bom nós destacarmos que durante todo este tempo, Edenilson jamais voltou atrás. Independente da perícia do Rafael Ramos ou da polícia gaúcha, da polícia civil gaúcha, Edenilson seguiu afirmando que sabe o que ouviu. Pelo outro lado, o atleta do Corinthians nega que tenha proferido qualquer ofensa de cunho racista contra o atleta do Internacional. Eu estou recapitulando, relembrando, para caso tu não lembre, ou para caso tu não saiba de todos estes desdobramentos. Também é importante eu ressaltar para vocês que, enquanto Edenilson sempre manteve a palavra, sempre manteve dizendo que sabe o que ouviu e que foi chamado de macaco, Rafael Ramos já deu três versões diferentes sobre o fato. Aqui, não estou aqui para fazer juízo de valor, não estou aqui para ser juiz ou advogado de ninguém, mas para passar as informações para vocês. Pois bem, como eu iniciei o vídeo dizendo, nesta sexta-feira nós tivemos um importante desdobramento em relação a este caso. Isto porque o STJD ofereceu denúncia contra Rafael Ramos referente a este caso. Segundo o STJD, uma perícia foi contratada pelo tribunal para analisar as imagens, para analisar o fato. E esta perícia contratada pelo STJD encontrou fortes indícios de que, sim, Rafael Ramos teria, possivelmente, proferido ofensa de cunho racista contra Edenilson. Ou seja, esta é uma nova perícia, agora contratada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva Brasileiro, que afirma que há indícios muito fortes de que, sim, Edenilson foi ofendido por sua cor, foi xingado por sua cor. Que, sim, estes indícios apontam que Rafael Ramos pode e deve, sim, ter proferido ofensa racista. Ou seja, esta perícia aponta, basicamente, que Edenilson está certo, que Edenilson tem razão no que ouviu. Basicamente, é esta situação. Lembrando, repito, é uma perícia totalmente diferente das anteriores. Então, esta é uma nova perícia que corrobora com a versão do Edenilson. Bom, o que vai acontecer agora? Que denúncia foi esta que o STJD acabou fazendo contra Rafael Ramos? Bom, Rafael Ramos está sendo denunciado pelo STJD pelo artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Este artigo diz o quê? Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou trajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. É isto que diz este artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o qual o STJD está oferecendo denúncia contra Rafael Ramos. Qual pode ser a punição do Rafael Ramos? Ele pode pegar uma punição de 5 a 10 partidas fora, ou seja, ser suspenso de 5 a 10 jogos. É importante destacar uma coisa, o STJD não julga na área criminal e sim na área desportiva. Então o STJD não tem poder de prender ou soltar ninguém, isto é uma outra área. A função do Tribunal de Justiça Desportiva é justamente julgar pelo ato desportivo, no âmbito desportivo. Diante disso, conforme o artigo, Rafael Ramos pode pegar de 5 a 10 partidas. Mas então, qual o próximo passo agora neste caso? Ambas as partes serão ouvidas. Rafael Ramos, inclusive, anteriormente já foi ouvido pelo STJD e negou que tenha proferido palavras racistas. Mas ambos os lados, tanto Edenilson quanto Rafael Ramos, serão ouvidos novamente. Rafael Ramos terá o direito de se defender e terá todo o processo legal no STJD. Como eu disse, eu não estou aqui para fazer juízo de valor, não estou aqui para ser advogado, juiz, não sou nada do tipo. Sou jornalista, sou comunicador, estou aqui para informar e conversar com vocês. Mas como cidadão, eu espero que, se for realmente confirmado, se chegarem à conclusão que Rafael Ramos foi realmente racista, como estes indícios de perícias estão apontando que ele seja exemplarmente punido, tanto na área desportiva quanto na área criminal. É o que eu espero. Racismo ou qualquer tipo de preconceito não tem espaço no esporte e nem na nossa sociedade e deve ser punido para que sirva de exemplo para que outros não cometam. Mas, repito, isto se ficar comprovado de que realmente estes indícios são reais e de que realmente Rafael Ramos cometeu um ato racista. Esse não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, eu não gosto de trazer notícias tão pesadas para vocês, mas, obviamente, eu tinha que trazer essas informações, então, para vocês aqui no canal. E já te convido, se é a tua primeira vez por aqui, não conheceu o canal, gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho, tá bom? E semana que vem tem o segundo episódio do Na Cara do Gol, aqui no canal, onde todas as semanas eu conversarei com pessoas relevantes da área de esportiva, da área do jornalismo e muito mais. Estou deixando aqui no vídeo relacionado o primeiro episódio com o ex-árbitro Márcio Chagas, está bom demais, confere aí. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.